Oi, meus amores! Começando aqui mais um diário da dieta. Hoje, 12 de janeiro, comecei a minha dieta aqui acompanhada de nutricionista, tudo direitinho. E eu vou dividir com vocês essa experiência, também já me matriculei na academia, porém, hoje eu fui lá fazer minha ficha técnica, a academia está fechada, por conta de problemas com a luz, enfim. Mas, amanhã irei lá. Então, eu vou gravar essa semana inteira pra vocês, de adaptação da dieta, eu organizando minha dieta tudo direitinho e mostrando pra vocês. Ó, vim aqui pesar e o meu peso atual é 66,100 gramas, gente. Gosto muito de fazer academia, me faz muito bem pra minha ansiedade, enfim. Eu gosto muito dessa rotina da academia, de alimentação e tal. Só que eu meio que dei um pesado na jaca, eu fiz três meses de academia no passado, e aí eu mudei de bairro, enfim, troquei, enfim, me matriculei em outra agora. E aí, acho que vale muito a pena, minha humanidade caiu muito e eu precisava mudar minha alimentação. E agora eu vou fazer aqui, o detox dessa primeira semana é um suco verde, né? Primeira semana é realmente um detox. E eu vou montar ele aqui agora pra deixar congelado e facilitar todos os dias as minhas manhãs. Galera, é o seguinte, eu tô com a minha dieta aqui no telefone. Então, eu vou montar o suco verde, como eu disse pra vocês, eu vou tomar durante sete dias de manhã, com o café da manhã. E o suco verde é uma folha grande de couve e o limão com bagaço, três morangos. Tô montando aqui, gente, três morangos, uma rodela de maçã e um pedacinho de gengibre. Já coloquei aqui, ó, faltou uma folha, vocês acreditam? Mas aí, ó, depois eu vou comprando. Como eu falei, hoje é quarta-feira, então na quarta-feira que vem, ó, não, na quinta que vem eu paro de tomar o detox. E aí agora eu vou colocar no freezer e é isso. Basta o detox, tá? Pronto aí eu vou fazer o meu almoço de hoje. Gente, eu vou temperar o fígado aqui com alho e sal. Desse jeitinho. Eu sempre deixo o alface nessas caminhas com papel toalha, que ele fica bem sequinho e dura muito, gente. Olha como ele fica sequinho, tá vendo? Aí eu vou fazer uma saladinha aqui. Meu prato, bastante salada. Uma colherzinha de feijão, minha colherzinha de arroz. A carne e a abobrinha tá aqui embaixo. É, eu tô aqui trabalhando, fazendo umas gravações. E aí deu fome. São cinco horas da tarde. E eu vou comer um banal com canela, gente. Ó. Banal com canela. Meu almoço. E hoje é só salada. Eu sou permitida comer arroz duas vezes na semana só. E aí hoje é segunda. Eu vou comer salada. Amanhã é terça, é falta da H. Aí eu como um pouquinho de arroz. Vou fazer uma salada de cenoura ralada, beterraba ralada, alface e tomate. Eu vou colocar uma cebolinha picada, porque eu amo cebola. Horinha do lanche. E eu tô comendo mamão aqui. Eu gosto de mamão, vocês gostam? Deu muita fome. Mas eu notei que deu fome em três horas certinho, sabe? Então, o almoço me satisfez muito. Bom dia, bom dia, gente. Tô com o look já de academia. Pra ir. E hoje oficialmente começa. Então eu vou fazer meu super hit. Olha que legal. Aí eu já fiz assim, tá vendo? Show. Show. O gordo dele não fica uma das mais bonitas, não. Mas fica gostoso. Minha integral. Tô adindo o biscoito, né? Com riquijão. Na academia, ó, o frango já descongelou. Eu vou fazer uma abóbora. Arroz e ajão, porque hoje eu tô liberada. E uma saladinha. A casca da abóbora, ela é muito grossa. Então, eu gosto de ferver ela, a casca, entendeu? E aí eu encho uma panela de água, mergulho a abóbora e põe no fogo. Tem aqui o frango, o peito de frango, ó. Em cubos. E agora eu vou cortar a cebola aqui e os pimentões coloridos. Tranquilamente, ó. Sem força, tá vendo? E isso aqui... Meu Deus. Cheguei na gramia, tem um tempinho. Gente, isso é uma louça. Olha a louça, gente. Pelo amor de Deus. Ó, eu descongelei frango de fiado. Eu vou fazer... Eu posso comer 5 colheres de sopa de frango de fiado. E vou fazer salada. Salada, saladinha, sal... Tudo bom, querida? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, minhas pernas, gente, tô doendo. Primeira semana de treino, é sinistra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Sabe? Desde cuidar de um cabelo, de uma unha, da mente, do corpo. Tira um momento pra você, escuta a sua melhor música, se arrume, se priorize. Tira um momento pra você, escuta a sua melhor música. Uma colherzinha de arroz e uma colherzinha de abobrinha. Sexta-feira é noite. A vontade de jacar é gigante. Gigante! Aí peguei pão integral, pate de atum, alface e fritei um ovo. Vou botar um ovo. É a forma mais saudável de jacar. E suquinho verde. O que tu disse se eu não sei porquê, mas eu tô gostando. Lanchinho. São 5 e 6 horas, na verdade, 5 e 40. E o lanchinho da tarde de hoje, dessa quinta-feira, banana amassada com granola e canela. Tinha, meus amores. Mesma coisa do almoço, arroz, bife e saladinha. Oiê! Hoje é terça-feira, dia 24 de janeiro. Ontem eu não gravei nada, por quê? Ontem teve visita aqui em casa. E aí eu tomei um café, duas torradinhas integral com requeijão light e café com canela. Passei no mercado, como eu mostrei vocês ontem. E hoje eu tomei o suco verde pra tomar café perto. E o ovo. Deixa eu botar você aqui. E aí eu boto canela no café. E mistura. Ovo, café com canela. E bora. Oi, meus amores. Bom dia. Começando mais um vlog pra vocês. Terça-feira, chuvosa, em Belo Horizonte. Estou indo pra academia. Já tomei meu café. Tudo direitinho. Estou indo pra academia agora. Fazer o meu treininho. A Gaieta tá lá no quarto, dormindo. E é isso. Mais um Diário da Dieta começando, gente. E ó, tem muito tempo, muito tempo que eu não gravo. Mas não deixei de comer regradinho. E olha quem tá no Diário da Dieta comigo. A gente comprou essas marmitinhas aqui, gente. Eu comprei na Shopee. E o H tá levando pro trabalho. Mentira. Sim. E quando a gente tira micro-ondas aqui, eu prefiro fazer pra mim assim também. Porque fazer comida só pra mim é muito ruim. Muito ruim. E uma novidade. Eu saí da academia. Para. O que que eu fiz? Eu saí da academia pra entrar pro CrossFit junto com ele. Pra tomar conta de mim. Aparece. Porque eu percebi... Eu percebi... Nossa, meus cílios têm que arrumar. Porque eu percebi que... Você já tá lá. Cala a boca! E aí, gente. É... Eu percebi que lá o CrossFit é... O CrossFit é melhor pra perder mais peso. E depois de um ano, eu volto pra academia. Porque eu gosto da academia. E o H tá fazendo a comidinha. A gente vai fazer arroz integral hoje. Pra as marmitinhas, né, amor? A gente vai voltar. Eu não, né? Porque eu já tô. O H é que vai voltar. Deu umas jacadas aí, né, H? Gaiuto. Jaca de quê? No pé na jaca. De quê? Comendo errado. Mostra a pizza aí que tu comiu. Eu comi? Eu comi uma fatia. A Gaiuto comeu seis fatias. Ah, rapariga. Você comeu seis fatias. Rapariga. E eu já perdi dois quilos. Estou muito feliz com isso. O H também. Eu não perdi, não. O H também. Você não tá com 105? Só com a alimentação, ele perdeu um e meio. E eu, com a academia, alimentação e tudo, perdi dois. Mas eu acho que foi mais líquido Eu também acho A gente comprou essas marmitinhas aqui, ó Tá vendo que elas são vedadas Pro H levar pro trabalho Já tem quatro dessas no trabalho Se não aparecer aqui hoje, o pau vai comer Que é 500ml, gente, ó E vai pro microondas tudo direitinho A gente pegou na Shopee, eu vou deixar o link aqui pra vocês Então bora cozinhar Oi, o que eu vou fazer agora? Vou esperar a Adrienne descascar o alho Que eu tenho preguiça Então vai lavar a louça Muito obrigado, a louça tá limpa Olha, falta aqui e aqui Não, mano, eu tô pra descascar o alho Não, eu tô pra descascar o alho Não, tu podia fazer os dois Não deu certo Eu odeio descascar o alho O esquema ali da abóbora Pra ela amolecer a casca Já ensinei aqui pra vocês É legal também colocar no microondas Que amolece bem rápido e economiza o gás Mas aqui não tem microondas E não é a gente que paga o gás É o condomínio, então Não, eu tô pra descascar o alho But now I'm running out of home I need somebody else to save me From myself for love, too precious to let go I've been searching for someone for all my life I keep on wondering where you hide Nobody knows I've been waiting for someone to come around But I keep on wondering where you hide Nobody knows Nobody knows Nobody knows Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí